Olá, Rúlio de Vino aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionários com todas as novidades do mundo de cripto, com todas, com todas gostava eu é tanta coisa, principalmente agora no Bull Market, que eu tenho que conseguir afunilar as coisas para realmente mantermos o foco. O grande problema do Bull Market no mundo de cripto é que há demasiadas oportunidades e é difícil nós mantermos o foco. Na verdade, até partilhei isso com o nosso grupo do Telegram, isso mesmo. E até vou-vos mostrar essa mensagem específica que eu coloquei no grupo, que é esta, aqui. Diz aqui, a coisa mais difícil no Bull é que há demasiadas oportunidades. Todos os dias há uma nova moeda, blockchain ou neta narrativa para nos tirar o foco. Não deixe isso fragmentar a sua atenção, continue na sua estrada, foque-se num nicho específico. Foco é basicamente dizer não a oportunidades. Steve Jobs. E eu partilhei isto porque eu próprio me estava a perder. Eu sempre tive o meu foco no DCA, no Bear Market, que tivemos o ano passado e durante... Não era Bear Market este ano, mas o início do Bull Market já. E depois comecei a entrar aqui na parte do trading, que eu fiz muito com Forex, quando eu vivia na Malásia. E parei e agora queria começar a fazer outra vez. E depois comecei a entrar nos airdrops e o tempo começou a ficar cada vez mais escasso. E não pude ser bom em nenhuma coisa, apesar de investir bastante tempo. Então, nem imagina alguém que tenha um emprego, que tenha filhos para tomar conta, mulher, marido, etc. E que tenha que estar em cima do... Pronto, trabalhar as horas todas, tráfego, andar no trânsito e pegar os miúdos à escola. Aquilo tudo, no dia-a-dia. E ainda fazer isto. Então, eu achei bom falar sobre o foco. Por exemplo, eu promovi muito a Solana, porque acho que é a melhor solução hoje em dia com blockchain. E agora estou focado nas altcoins da Solana, nas quais algumas eu comprei ontem e partilhei já no grupo do Telegram aquilo que eu fiz. Então, estou focado nisso. Se eu, por acaso, me focar, por exemplo, nos airdrops, vai ser só airdrops dentro da rede Solana. Porque serão as mesmas ferramentas a usar, como a carteira Fanta, o agregador Jupyter, etc. E por aí vai. É isso que eu vou fazer. Caso contrário, nós espalhamos a nossa atenção e não somos bons em nada. Ok? Muito bem. Bom, seja como for. Porquê que o Bitcoin caiu tanto nos últimos dias e o pessoal está todo em pânico, ruim, isto, aquilo e aquilo, é assim? Poxa, não caiu praticamente nada. Uma quedazinha que nem chegou a 10% não é nada. Mas eu vou vos dizer e partilhar com vocês o porquê deste caos. O porquê deste caos. E, na verdade, até andei demais aqui num slide. Que é o seguinte. Bom, o Bitcoin fez esta queda e depois fez mais uma queda e agora já está a recuperar um pouco. Na verdade, agora tem mais uma queda desde que eu tirei estes dados. Então, temos aqui a rodar os 41.800, que nem sequer estávamos neste valor há uma semana atrás. Ok? Mas o que aconteceu foi que a Elizabeth Warren disse que ia entrar com um decreto-lei. A Bill é um decreto-lei, penso que eu. Que para atacar imenso as criptomoedas. E o pessoal ficou todo, ai, 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 começou tudo a vender e pronto. E caiu. E o Bitcoin caiu e o mercado todo caiu. E, assim, o pessoal assusta-se com tudo e com nada. Com tudo e com nada. É terrível. Mas vá, já começou a ressaltar e agora penso que vai andar aí um pouco para baixo e para cima. E vamos ver o que é que vai acontecer. Seja como for, as pessoas, antes de tomarem uma decisão, deviam analisar as coisas. E os traders, às vezes, assustam-se com essas coisas todas. Ou, talvez, até mesmo os robôs fazem isso através da inteligência artificial e fazem tudo automático. Então, temos aqui o Julian Farrer. Nem se esquece de dizer bem o nome. que diz assim, lembre-se que a Elizabeth Warren é um dos piores legisladores de todos os tempos. As estatísticas da vida da Warren são, dos decretos de lei da Warren são. Apresentou 305 e 0 se tornaram lei. 1766 foram patrocinados e 45 se tornaram lei. Ela é simplesmente um IRL, que eu não sei o que é, Engagement Bait Troll. Um troll de envolvimento, tá? E por isso, e assim, ela já sabe que as leis dela não vão passar. Mas tem que fazer isso para mostrar às entidades que lhe pagaram, se calhar, a candidatura dela para ser senadora e ela tem que fazer o trabalho dela. Porque, simplesmente, ela é uma pura ignorante do que é cripto, tá? Porque ela agora vem a dizer que a cripto é utilizada para lavagem de dinheiro, para crimes, etc. Quando isso não é verdade, já que podemos, realmente, fazer o tracking, seguir as pistas todas e apanhar os culpados dos crimes que cometem usando cripto. Então, ela não percebe nada, ou não quer perceber, ou simplesmente é corrupta. Na verdade, puxa, ela tem milhões, mais de 60 milhões em bens, quando o ordenado dela são 240 mil dólares ano. Como é que é possível isso acontecer? É porque ela é super inteligente nas ações e a fazer compra e venda. É sempre assim. É corrupção, vão perceber. É exatamente isso. Tem coisas por trás nos bastidores, informações que faz com que elas, depois, eles ganhem o dinheiro todo, tá? Então, basicamente, é isso. Não há nada para assustar. Na verdade, é bastante saudável isto acontecer, porque o Bitcoin precisa, ou se subir demasiado, pode haver um crash ainda maior. Estão a ver se subir. Se continuasse a subir desenfreadamente, depois o crash iria ser maior e teria aquelas correções, que eu ainda vou falar sobre isso. Então, continuando, vamos lá falar coisas mais alegres. A BlackRock e a Fidelity têm estado a discutir os detalhes sobre os modelos de resgate do ETF de Bitcoin na vista com a SEC à medida que a expectativa aumenta. Então, isto é uma notícia de ontem e agora isto já é a parte final. O que é que é a parte final? Ok, as pessoas podem meter o dinheiro, mas depois têm que tirar o dinheiro também. Então, já estão vendo os detalhes. Apesar de continuar a ver gente muito negativa a achar que os ETFs simplesmente não vão ser aprovados, tá? Eu não acredito. Eu não acredito, senão não se está a votar a este trabalho todo, sinceramente. E muito mais outras coisas. Também tem esta notícia que eu não consegui traduzir, que diz que o Fed dos Estados Unidos e o corte de juros, a CodeProof, pode ser o catalisador perfeito para o halving do Bitcoin. Um corte nos juros pela Reserva Federal dos Estados Unidos tem sido muito bullish, exit boost risk, porque explode o apetite pelo risco entre os investidores. Como é evidente, não é? Quando há... Tenho que tirar ali o celular da mesa, senão faz tremer a mesa e o microfone começa com ruídos. Quando há corte de juros, os investimentos aumentam. Na verdade, o que muitas vezes acontece é que até há uma quebrazinha, mas depois, em médio prazo, há uma subida grande nos investimentos de risco. Quanto menos são os juros, maiores são os investimentos de risco. Isto é... Reparem, isto é tempestade perfeita. Os ETFs, o halving, o bull market do ciclo, que já é normal, e o corte de juros. É tempestade perfeita, amigos. É tempestade perfeita. E antes de continuar, gostaria de pedir-vos um favor, esmaguem o botão de curtir, ajudem lá aí o canal, agradeço-vos imenso o vosso apoio, considerem subscrever, porque todos os dias, às 18 horas de Brasil e 21 horas de Portugal, eu coloco aqui um vídeo com todas as novidades cripto. E aqui em baixo, na descrição do vídeo, tem também o link para o nosso grupo do Telegram, que é grátis de participar, a única coisa que não pode fazer... Está bom, tem lá as regras a nível das políticas do grupo, mas é fazer spam, é que não é permitido, publicidade, etc. E de resto, será bem-vindo. Qualquer pessoa pode perguntar, responder, participar, é grátis. E já mais uma coisa, muita gente me está sempre pedindo para analisar este token, o outro e o outro. São tantos por dia, que eu não consigo. Então, eu decidi fazer uma coisa para premiar o envolvimento. Se eu tiver mais de 400 curtidas, neste vídeo, vou escolher uma moeda que eu ainda não tenha analisado, e irei fazer essa análise. Eu uso diversos parâmetros para analisar a moeda, umas que se tiver o valor de mercado muito baixo, eu não consigo, mas se tiver o valor, não consigo, não tenho os parâmetros todos, mas irei fazer a análise na mesma. e é isso que eu vou fazer por isso. Agradeço o vosso apoio, fazendo uma análise de uma moeda específica. Ok, amigos? Então, basicamente é isso. E obrigado pelo vosso contributo. Vamos lá para as 400 curtidas. Ok, o que é que nós temos mais sobre o Bitcoin? Será que a coisa está assim tão mal? Será que há razões para as pessoas estarem chorando? Que as criptos estão caindo? Reparem, este aqui diz assim, o Bitcoin está condenado. Este pullback, esta queda, see large blue arrow, veja aqui a seta azul, has been near, tem sido quase insuperável. Vá! E então, não se consegue ver. Eu sei que não se consegue ver, é exatamente isso. Não é nada, isto não é absolutamente nada. E aqui ele diz, compre as quedas, reparem. E eu quero que vocês estejam, tenham consciência do seguinte, isto são tudo quedas, caiu 40% no bull market. No bull market. Caiu 40%, 34%, 34%, 40%, 41% esta queda aqui. 31% esta queda aqui. Não vamos falar nesta, que esta foi do Covid. Aqui caiu 23%, 15%, 32%, 26%. Então, é preciso ter intenção que isto é normal. Ok, aqui também caiu 22%, 23%, foi caindo. E nós só temos que ter paciência porque não aconteceu nada. Isto é só um tracinho de nada ali. Ok? Estamos só começando. E isto é, bom, e tem sido perfeitamente natural. Reparem, é uma subida, são muitas semanas, muitas semanas de subida. Ele tem que respirar. Caso contrário, a queda será maior. Tá? Olhem para isto. Uh! Isto era brutal. eu lembro-me destas subidas, que era do tipo, ia-me deitar, quando eu acordava, o Bitcoin já tinha mais 5 mil dólares. Uh! E por aí vai. E isto, depois o que é que acontece? Ah! Começa tudo a vender, olhem para isto, queda queda, os longos são todos, uh! São todos, são todos vendidos, e aqui pronto, isto cai tudo. Pronto, são todos executados. Uh! E, e pronto, e foi o que aconteceu também aqui, junto com, com Elizabeth Warren, que está a receber muita publicidade, e é isso que acontece. Então, isto é perfeitamente normal. Agora, eu só quero que vocês estejam atentos a isto, porque faz parte do mundo do Bitcoin, pá! É, faz parte mesmo. E isto é muito bom, porque nos permite posicionar, para, e para comprar mais, e comprar as quedas, tá? Agora, coisas ainda mais positivas. Este é um modelo do Stock to Flow, Stock to Flow Model, que é um índice para bens, e que se tem sido usado também, para comparar o Bitcoin. E reparem, o Bitcoin tem andado aqui, nesta, esta linha vermelha, é o Stock to Flow, o índice, o modelo, e aqui é o valor do Bitcoin, que umas vezes está abaixo, outras vezes está acima, mas é incrivelmente, há alturas que é incrivelmente, é sobreposto, tá? E tem vindo por aqui, baixo, de cima, é normal, e por aqui, e só tivemos aqui a queda, que nós achávamos que íamos para os 100 mil, mas não chegámos. Então é assim, neste momento, nós deveríamos estar em 114 mil dólares, tá? E 950, quase 115, não é neste momento, desculpem, aqui é 6 de Janeiro, tá? 6 de Janeiro, é bem, mas é ao menos a mesma coisa, tá? Então estamos aqui, nesta competição, para lá chegar. Se nós formos analisar o final, de 2024, deveríamos estar nos 400 mil dólares, amigos, 400 mil dólares, tá? É uma das, é um dos meus estudos, se, se houver, se, eu calculei isso, se por acaso, entrarem, os 150 bilhões, ou 175 bilhões, que um dos ex-CIOs da BlackRock, referiu, vão entrar nos próximos 3 anos, este é o valor, que eu calculei, para o Bitcoin, 402 mil, e sem especulação, sem nós, os plebes, os mortais normais, especularmos, o que quer dizer, que pode ir aos 800 mil, tá? Mas este é para final de 2024, e por isso, reparem, é perfeitamente possível, porque nós temos vindo a acompanhar, completamente o modelo, é mais um índice, que me entusiasma muito, outra coisa, que é super bullish, e o WellAlerta, a Alert, partilhou isto, é que mais um bilhão, de dólares, do SDT, foi mintado, pelo tesouro, tá? E isto não é falsificado, isto está na blockchain, e normalmente, eles precisam de mintar isto, quando as pessoas estão comprando, quando está entrando, dinheiro fiat, no mundo de cripto, ok? E isto tem que ser provado, não dá para ser falcatrua, aqui da USDT, então, o que é que é dizer, que mais dinheiro vai entrar, rapidamente, no mundo de cripto, sem ser, nas moedas estáveis, mas para comprar, altcoins e bitcoin, ok? Continuando, temos também aqui, uma comparação, do ciclo 2014, 2017, com agora, ok? e, há muita gente que pensa, Rui, já cheguei tarde, para comprar cripto, ok, vamos lá comparar, olhem para isto, parece uma fotocópia, de 2014, já passámos a primeira fase, mais ou menos, foi este ano, este ano andámos aqui, na verdade, pois andámos aqui, exato, é isto, e agora já entrámos, nesta parte, do halving, o halving vai ser aqui, neste traço, e já estamos a subir, reparem bem, o que é que aconteceu aqui, teve uma queda, a seguir ao halving, e depois, por isso, preparem-se, não se assustem muito, não se assustem muito, eu penso, que não vai haver, tanta volatilidade, porque o mercado, é mais maduro, e o preço do bitcoin, é mais elevado, do que 2014, 2017, foi quando eu entrei, entrei neste ciclo, eu entrei, mais ou menos aqui, foi quando eu comecei, a comprar e vender bitcoin, foi nesta altura, e então, vai para aqui fora, ok? Então, é isto, então vamos ver, o que é que vai dar, mas é assim, se eu mostrasse isto, a alguém que não entende nada, de bitcoin, a pessoa, olhava para um, olhava para o outro, e a gente sabe, o que é que ela iria dizer, não é? Então, é espetacular, e estou muito entusiasmado, com o nosso futuro, podem ter a certeza, e espero que isto entusiasme, você também, e mantenha você no foco, que é muito importante, tá? Eu sei que isto é só entusiasmo, mas é assim, um entusiasmo, uma vez, instaurado, nunca dura, aprendi isto, com o Anthony Robbins, é como tomar banho, não é? Precisamos tomar banho, todos os dias, e o entusiasmo, também precisa de ser, é como as baterias, de um celular, precisa de ser recarregado, então, isto permite-nos, nós mantermos no foco, não desistirmos, e você, eu não preciso disso, mas muita gente precisa, não sei se você precisa, e isto permite-nos, nós continuarmos no foco, e entusiasmados, ficamos com uma vida melhor, acordamos com mais energia, e a coisa vai por aí fora, tá? Seja como for, mesmo com esta queda do Bitcoin, a Injective, continuou bombando, e a Dex, ganhou ainda mais, valor de mercado, antes da atualização do Volant, por isso a Injective, tentado, só lá no grupo do Telegram, estava doido, doido com isto, quer dizer, quem tinha dinheiro lá, não é? A Injective, está entre, olha, traduzi depois, traduzi mal, a Injective, continua no top, dos ganhadores, de cripto, ok? Continua aqui a ganhar, muito, muito, então, reparem bem, está aqui, o token da Injective, saltou quase 2000%, em relação ao mínimo, acumulado no ano, 2000%, é 20 vezes, parabéns, a quem investiu, eu não, e o seu principal Dex, que é a Helix, aumentou substancialmente, a sua participação no mercado, nos últimos meses, então, Injective, está, está a ir bem, está muito bem, a Beam, que eu já falei aqui, da parte dos jogos, não é? une forças com a Immutable, e com a Polygon Labs, para a expansão da Multicham, e desenvolvimento, de jogos, por isso, estão expandindo o seu ecossistema, eles dão uma tecnologia, é uma, a Beam, para quem não sabe, é uma L1, especializada para jogos, ok? O que é fantástico, e por isso, eu tenho a certeza, que muitas outras, blockchains, até poderão querer, unir forças com ela, tal como está a fazer a Polygon, para, para fazer uma expansão, Multicham, exatamente, para poderem unir forças, dentro de características próprias, do seu nicho, tá? Inclusive, a Immutable, expande também, as opções de pagamento, de jogos, Web3, com a integração, da Transac, e Multable, implanta a funcionalidade, da Transac, na sua infraestrutura, de desenvolvimento, e de jogos, potencializando, cripto, no jogo, e método de pagamento, fiduciário, e espero que seja barato, eu não sei os detalhes, das taxas, o problema, é que todas estas plataformas, quando usam, um terceiro, para cobrar, epá, as taxas, são enormes, pá, as taxas, são enormes, e nós não gostamos disso, ninguém gosta, não é? então, espero que, 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 não aconteça, e ainda agora, eu estava a trabalhar, com o Júpiter, e se eu quiser carregar, diretamente no Júpiter, através de moeda fiduciária, eles usam, uma plataforma, de terceiros, tipo Paypal, mas não é o Paypal, outras, são variadas, e já também, aqui a minha Ledger, também, também dá para comprar, a Trezor também, e, mas as taxas, são enormes, e então não vale a pena, mas vale, ir sempre, a uma, a uma, exchange, normalmente centralizada, fazer uma transferência bancária, é o que eu faço, é onde eu pago menos, e pago menos, taxas, é o que eu faço, há pessoal que utiliza também, às vezes, o Revolut, etc, mas eu faço transferências bancárias, porque tento fazer com valores grandes, e assim faço transferência bancária, pago poucas taxas, e depois, faço, faço aquilo que eu preciso fazer, como eu utilizo muito Solana, que é custo quase zero, depois faço, compro Solana, transfiro para onde eu quero, e as taxas, são mínimas, mínimas, o que é muito bom, tá, falando de jogos, jogos, vai ser, pá, os jogos, ainda bem, que eu, não tenho tempo para jogar, porque se eu começo a jogar estes jogos, fico doido, ainda bem, que eu não estou na universidade, na universidade, eu chumbei algumas disciplinas, por causa de jogos, era só mais um bocadinho, só mais um bocadinho, e os jogos agora, são inacreditáveis, e nestes, ainda por cima, dá para jogar para ganhar, ou seja, ao jogar, você ganha tokens, tá, no último ciclo, houve muita gente, principalmente nas Filipinas, a ganhar, 400, 500 dólares, que é dinheiro transformador, para aquelas pessoas, porque eles ganham, muito pouco dinheiro, e então dá, o pessoal ganha tokens, depois pode utilizar os tokens, para comprar armas, para comprar capacetes, para comprar coisas, objetos dentro, e depois vender, esses objetos, dentro da, 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 do marketplace, e ganhar ainda mais dinheiro, então, é, é realmente espetacular, e aqui o God, a God Unchained, que também tem um, tem um token, tem vindo a crescer imenso, este eu não comprei, escapou-me, também não podemos estar em todo, em todos, não é? ah, tem estado a crescer bastante, e deve ser um jogo espetacular, outra coisa, que eu também queria falar, é que é o seguinte, é esta, da Altcoin Daily, que diz assim, há 22,7 milhões, de milionários, nos Estados Unidos, cada um, não consegue, ter, um bitcoin, mesmo que, tentassem, ah, e o que é que você acha disto? isto é que é, espetacular, e podem ter a certeza, que os milionários, cada vez mais, vão querer ter bitcoin, a nova geração, quando esta transferência, dos baby boomers, começar a ir, para os mais novos, esse dinheiro, vai-se começar, cada vez a transformar, em, criptomoedas, vai começar a sair, do ouro, e de outros bens, mais físicos, para bens, mais digitais, mas eles, não vão conseguir ter, um bitcoin, completo, um bitcoin, completo, mesmo se eles, desejassem muito, porquê? Porque só há, 21 milhões de bitcoin, e reparem, a mesma coisa, acontece, por exemplo, no Brasil, no Brasil, também acontece, e a mesma coisa, acontece também, na Rússia, e acontece também, aqui na Europa, na verdade, há mais milionários, por exemplo, na Índia, do que existem pessoas, a viver aqui, em Portugal, existem, mais de 10 milhões, de milionários, da Índia, e aqui em Portugal, só vivem, 9 milhões, e meio, de pessoas, ali nos Estados Unidos, são 22, é mais do dobro, da população, de Portugal, é incrível, quantos milionários, o mundo tem, e eles, não vão poder ter, um bitcoin, completo, e por isso, você está, muito além, da curva, se você, já está aqui, e já vai poder, começar a investir, ou já investiu, e tem estado comigo, neste tempo todo, que eu tenho estado no canal, amigos, eu espero, que tenham gostado, do vídeo de hoje, se sim, esmagam o botão de curtir, para eu chegar, às 400 curtidas, e, considerem subscrever no canal, e amanhã, às 18 horas de Brasília, 21 horas de Portugal, cá estarei, para mais um vídeo, até lá, tenham o resto de dia, fantástico, tchau, tchau. Tchau.